E quase 38 bilhões de reais já foram repassados a estados e municípios para ações de saúde e também para o combate ao coronavírus. São quase 38 bilhões de reais repassados aos estados e municípios. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram direcionados especificamente ao enfrentamento da Covid-19. Foram destinados recursos para que os entes federativos se preparassem para o enfrentamento de acordo com a realidade de cada localidade. Comprando equipamentos, comprando insumos, EPI, contratando pessoal, ampliando a estrutura existente, baseado nas suas necessidades para se preparar para o enfrentamento e aumentar a sua capacidade de resposta à Covid-19. Ainda segundo o Ministério, 823 respiradores foram entregues a 16 estados. Foram repassados 266 só no último final de semana. O Ministério também informou que existe uma dificuldade para a compra desses equipamentos por causa da procura mundial pelos respiradores. Mas o governo continua se esforçando para a entrega dos materiais aos estados e municípios. Nós estamos fazendo à medida em que os fornecedores nos entregam aquilo que encomendamos. E às vezes estamos nos deparando, assim como estados e municípios, com óbvices nesse processo de aquisição. Ocorrem atrasos, ocorrem problemas de desembaraço e temos contado com o apoio de toda a estrutura do governo, todos os ministérios, para poder agilizar essas entregas.